Eu me chamo Carla Dias, tenho 26 anos e eu conheci o projeto através da associação da qual minha mãe era a presidente na época e me interessei pelo projeto assim como eu me interessei pela vaga de ACR. A partir daí eu comecei a me empenhar mais pelo projeto do qual eu já era uma agricultora que já tinha sido beneficiada para participar do projeto. Então eu comecei a pesquisar mais e a partir da hora que eu fui contratada, tem as demandas, a gente tem que tirar habilitação, tem que ter uma habilidade prévia com a moto, tem que conhecer as quatro comunidades, tem que conhecer as pessoas das comunidades, tem que conhecer os trechos por onde a gente pode rodar, enfim. Para mim, a parte mais difícil é que mulher em campo, para uma sociedade machista, quer dizer muita coisa. E quando você é mulher e jovem e mãe solteira e mesmo que eu já participasse da associação como secretária, eu tive que passar por muitas aprovações diante do fato de ser mulher e mãe solteira e estar trabalhando num serviço do qual acham que é para homens, que é pilotando em cima de uma moto, é visitando as pessoas, é passando conhecimento, é mobilizar, é ajudar na questão burocrática da associação, enfim. São muitas demandas e que geralmente nós mulheres somos taxadas como não merecedoras ou até que não sabemos lidar com as questões que são pautadas a partir do plano de desenvolvimento, né? Mas enfim, eu consegui pessoalmente crescer, cresci profissionalmente. Eu aprendo todos os dias com o meu trabalho, a cada dia eu aprendo mais coisas, a cada dia eu estou correndo atrás de mais atividades, a cada dia eu estou correndo atrás de mais novidades para o projeto e mais novidades para a associação da qual eu sou integrante e corro atrás das atividades e das novidades também para as associações que eu presto serviço hoje em dia. Então eu acabei me envolvendo muito, para mim é uma grande família para o semiárido e eu adotei mesmo esse pessoal como se fosse da minha família e eu acho que, eu acredito que pós-projeto esse vínculo já está formado. Então mesmo que o projeto para o semiárido acabe amanhã, eu vou continuar a querer correr atrás de novidades, correr atrás de atividades para as quatro comunidades, principalmente para a comunidade que eu presto serviço, que é a minha comunidade. E eu não vou parar por aí, eu já faço parte da associação e eu tenho vários projetos, eu faço programa na rádio. Fora isso, além de ser agente comunitário rural, eu sou uma jovem ativa dentro da comunidade, eu faço parte da associação, sou secretária e pretendo subir de cargo futuramente. Então o projeto para o semiárido me abriu muitas portas. Foi o divisor de águas, vamos dizer assim, que hoje eu tenho uma gama de opções a mais para quando o projeto acabar, eu já me sinto preparada para assumir outras demandas dentro da minha comunidade e quem sabe dentro de outras comunidades também. e quem sabe dentro da minha comunidade, eu já me sinto preparada para assumir outras demandas dentro da minha comunidade.